Vamos falar do ponto de vista técnico. Produção, vocês conseguem pôr um mapa? A gente pegou um mapa. É o cara certo, o cara é o expert. É, então. Consegue pôr um mapa daquele... Descansa garganta, por favor. Eu vou levar esse menino mais umas vezes lá, porque aí a live, eu falo sempre que eu viro o Zezinho da Golbeia, viro o passageiro de patrulha, ele toca a live, eu fico de boa, só tomando café. Ó, produção... Produção odeia a gente. Ó, é... Isso é impressionante, né? Isso é impressionante. O lugar é um descampado, quase não tinha prédio lá. O único prédio, se eu fosse procurar onde tinha um atirador, era o prédio que atirava e mesmo assim... Mas depois a gente fala disso. Ó, eu vou pedir pro Vitor, dá pra enxergar aqui, o pessoal não vai conseguir entender direito. Se der pra colocar a gente num quadrinho pequeno e o mapa grande, pro pessoal ver, é melhor. Que a gente vai apontando e... Ou você diz o do serviço secreto. O do serviço secreto, é. É, esse é o primeiro ponto, né? Aqui e aqui, né? Talvez tenha mais, a gente não sabe. Dizem que tinha sniper e a gente tem o secreto. No próprio Fletcher de Littar, mas não no teto, né? Quer dizer, dizem não, parece que é uma informação já confirmada. E tem uma caixa d'água, eu acho, um pouquinho... É aí que vai mostrar esse mapa da caixa d'água, nós vamos mostrar daqui a pouco. É, lembrando que o fuzil que eles estavam usando, o MK13, é um fuzil de um calibre 300 Winchester Magno. Um dos trajetórios mais tensos, o maior alcance que tem aí no mercado, muito preciso, de 1.500, 1.400 metros por dia, é um alcance útil. Ele pode até acertar mais. Então, a gente não sabe se não tinha um outro time de counter sniper, né? Em outro lugar, é muito difícil saber. E uma coisa que eu notei desde os primeiros vídeos, é que aqueles dois ali, o Spot, os dois snipers, né? Que aparecem no vídeo, são os únicos que aparecem. E parece que nenhum deles disparou, né? Porque aquele calibre, eu tirei com ele, a gente pode até botar o vídeo. Tem, tem, tem esse vídeo. Eu atirando lá no deserto do Arizona com esse calibre, esse mesmo calibre, 300 Winchester Magno. Atirando um alvo, estou atirando um alvo a 100, 1000 metros, 1000 javas de distância, 900 e alguma coisa a metros. E esse, e você vê que ele é muito rápido e tal, e tem um alcance perfeito a essa distância. Então, a gente não sabe se não tinha outro. E aí ele dá um recuo bom, né? Que é uma energia cinética que você sofre no ombro ali, considerável. Mais do que um 762 comum ali, é um ponto 30 com uma velocidade ali de 1 km por segundo, saindo do cano. Então, o que que acontece? A gente, mesmo o fuzil estando num tripé, como a gente vê naquela cena ali que é capa de jornal e tal, a gente teria visto um leve recuo, entendeu? A gente não vê, né? Então, eu estou achando, pode até ser, mas estou achando que não são esses dois que dispararam, tá? Que são esses daqui, né? Tá, vamos, então vamos lá. A gente tem aí esse gráfico. Vamos começar, Vitor. O tiro da distância que o atirador estava até o Trump. Que é mais ou menos 30 jardas que eles falaram, né? 120 metros, 120, uma coisa média. É um tiro difícil, médio ou fácil? Com um fuzil modelo AR, com um cano de 16 polegadas, que é o que a gente acha que ele tinha. Com um instrumento ótico que também não dá para ver direito nas imagens, mas pelo que a gente está lendo, parece que ele tinha algum instrumento ótico. Um red dot, provavelmente, não uma luneta, mas um red dot, talvez com um magnificador e tal. Não é um tiro difícil. É um tiro tranquilo, para quem treina, não o cara vai pegar hoje, mas para os americanos ali médicos que gostam minimamente de arma, não precisa ser um atirador excepcional para acertar, não. Agora, de outro lado, o cara fez um esforço físico sobre a escada, tá? Uma tensão, o nego berrando, ó o cara lá em cima, não sei o que e tal. Então, é lógico que isso aí tudo dificulta o tiro dele. Então, é... Quer dizer, com sangue frio, é um tiro razoável. É um cara que deve ter sangue frio, né? Independente se ele está cumprindo ordens da cabeça dele, das vozes ou de alguém, é um cara que tem um estilão de quem tem sangue frio, né? Até porque o que ele fez? Esse é o Corey que tomou o tiro aí. Você acha que ele desviou a bala e ele não pôs... É, ele serviu como anteparo, né? Porque o Corey que morreu, né? Porque dois foram baleados, esse aqui foi ferido e esse aqui morreu. O Corey que morreu, ele está antes, né? Então, ele foi um anteparo mesmo, ele segurou ali. Mas é a mesma bala? Poderia ter sido... É, vamos fazer a perícia, né? Enfim. Mas interessante também, porque quem está responsável pela morte dele é a polícia local. O FBI está responsável pelo atentado. Isso é bom, que dá uma certa variedade... Como se diz? Diversidade, vamos usar uma palavra na moda. Nas investigações. Porque aqui nós temos um cara morto antes. Isso. E aí nós temos outros dois que morreram e você poderia dizer até que... É, dois feridos. Dois feridos que estão na linha de tiro entre o Trump. Que o Trump está no meio do... É, está todo mundo na linha de tiro. É normal aqui. Isso aqui é perfeitamente compatível com a narrativa, né? O cara está aqui, ele tenta acertar aqui, acerta um pessoal antes, pessoal depois. Tudo bem. Isso aí estabelecido pelo serviço secreto, termina literalmente antes desse telhado aí. Que estranho, né? Porque não tem nenhum outro telhado aí entre esse telhado e o... O microfone. O microfone? O meu não está falando para ouvir, Zair? Isso, claro. Fala nesse prédio. Não, estou bem perto aqui. Bom, é estranho o perímetro acabar justo ali, porque entre aquele prédio e o palco, você não tem nenhum outro lugar para você subir, para você se esconder. É um descampado, né? Se fosse uma coisa... Eu acho que esse fato, ele pode até ajudar a explicar como uma série de fatores contribuintes na aviação, o comandante sabe, a gente usa o termo não é causa, mas forte. Porque você trabalha tanto numa proteção dessa, do serviço secreto, quanto na aviação com redundância. Então tem que dar muita coisa errada para dar uma merda. Então, o fato de que você tinha um perímetro ali meio simples, mas esse sniper aqui, como eu disse, com um fuzil calibre 300 Winchester Magno, ele estava responsável por uma área... Aqui ele estava tranquilo. Claro, ele pode atirar aqui como possivelmente atirou um deles ou alguém mais longe. Mas ele está pensando num perímetro muito maior, num raio ali de pelo menos um quilômetro. Que alguém muito bem treinado, muito bem financiado poderia tentar dar um tiro no Trump de um quilômetro de distância, então ele é o counter-sniper. Por isso que é o counter-sniper, o time de counter-sniper. Então aqui é uma coisa meio surpreendente, porque essa área está selada e responsabilidade da polícia local. Agora, a sua pergunta é um pouco mais ampla, né? Por que que, quer dizer, por que que ele conseguiu... Uma coisa é o sniper estar pensando lá, demorar para reagir, ou se é que demorou mesmo. Outra coisa é, porra, tinha agente suficiente, né? Tem todas essas... Acho que a discussão maior política agora dos Estados Unidos vai ser por que que ele estava com... A campanha do Trump pediu mais agentes do serviço secreto e foi recusado. Deram lá um envasamento legal, mas é o que ele estava falando, né? O administrador responsável, ele tem que ter iniciativa, administrador público, e é um absurdo ter sido recusado isso, né? Então, assim, era para ter um aparato maior, né? E também a maneira como estão lidando com isso é vergonhosa, né? Foi a Kamala Harris. Eu até brinquei hoje no trabalho lá. Se a Kamala Harris... Se o Trump... Se o Biden renunciar e a Kamala Harris assumir, acho que duas coisas ela tem que fazer. Primeiro, demitir aquela diretora do serviço secreto, que recusou, ou ver se foi a chefe dela, a Secretaria de Treasurer, né? Que recusou esse aumento do efetivo ali do serviço secreto protegendo o Trump. E a segunda coisa é dar uma demonstração de força aí, atacando e invadindo algum país. Piada, né?